TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Vamos que vamos, desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, 3G, Paraíba do Sul, Partido do Alferes e, claro, nossa querida Cidade Imperial, Petrópolis, onde está a sede da TV Correio da Manhã e é por onde nós vamos começar hoje. Então, iniciamos esta edição com um assunto que foi notícia no último fim de semana em vários veículos de comunicação, impressa, online, TV, rádio, enfim, que trata do seguinte, servidores públicos de Petrópolis com salários de até 14 mil reais recebiam benefício do aluguel social, prejuízo aos cofres públicos soma 400 mil reais. Bem, lembrando que esta informação não foram jornalistas e apresentadores de TV, nem radialista, nem jornalista de impresso que criaram, não. São dados revelados pelo TCE, ou seja, segundo uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no pagamento do aluguel social que deveria ser destinado às vítimas da pior tragédia climática da história de Petrópolis, esta auditoria revela que 126 funcionários públicos com salários de até 14 mil reais ganharam indevidamente o benefício. A auditoria mostra que a maioria era servidor da Prefeitura de Petrópolis, a maioria, não todos, responsável pelo cadastramento aí do programa, né, esse programa do aluguel social. Bem, continuando, sempre lembrando, gente, que tudo aqui que eu vou falar é baseado nessa auditoria, nessa auditoria do Tribunal de Contas, porque muitas das vezes, quando a gente dá uma notícia que não agrada algumas pessoas, aí começa aquele disse-me-disse, né, então vamos continuar, produção, por favor, porque tem outros dados aí. De acordo com a resolução publicada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, em março do ano passado, para concessão do aluguel social, a renda familiar total não poderia ultrapassar o valor correspondente a três salários mínimos. Pelas regras do programa social, cada beneficiário ganha mil reais por mês, sendo 800 pagos pelo governo do Estado e 200 reais pela Prefeitura de Petrópolis. Bem, só entre março e agosto do ano passado, de acordo com os auditores, o prejuízo aos cofres públicos com os pagamentos indevidos foi de 400 mil reais. Bem, a gente vai falar já uma nota que a Prefeitura de Petrópolis encaminhou à imprensa. E lembrando isso, gente, se é real ou não, a gente está baseado em dados oficiais do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas fizer uma revisão dessa auditoria e entender que algo está errado, nós vamos noticiar aqui também. E outra coisa, em momento algum fala, todos os servidores, não, Petrópolis tem milhares de servidores, estes 126 que apareceram aí nessa auditoria do Tribunal de Contas. Pergunta para mim, Bédia Oliveira, você gosta de dar esse tipo de notícia? Não, porque é aqui que eu vivo, eu amo essa cidade, não é notícia que eu gosto de dar. Mas como é um órgão oficial que mostra esses dados na auditoria, a gente não pode se negar de dar informação. Então, se alguém tem alguma dúvida, vai lá no site do Tribunal de Contas do Estado, está lá a informação. Inclusive, tem uma matéria completa que eles mesmos repostaram da Globo News. Não que a Globo News tenha mais credibilidade que a gente. Eu só estou falando o seguinte, essa informação que eu estou dando aqui é chovendo molhado. Já foi dada pela Globo News e vários rádios e vários veículos de grande porte. Eu nem quero falar muito desse assunto, porque eu, como petropolitana de coração, não sou nascida aqui, mas adotei a cidade, eu tenho até vergonha de dar essa notícia. Mas a gente que é jornalista acaba tendo que dar as notícias. Então, em resposta, a Prefeitura de Petrópolis disse que a Secretaria de Assistência Social já entrou com o recurso, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para esclarecer a situação dos 106 beneficiários com renda familiar, não de 14 mil reais, mas de até 5 salários mínimos, diz a Prefeitura. Enquanto o recurso não é analisado, a Secretaria suspendeu o pagamento de todos os 126 nomes apontados pelo Tribunal. Então, rapidinho aqui, antes de eu partir para outra notícia, eu vou desenhar. A própria Prefeitura, a Secretaria, acabei de ler a nota. Enquanto o TCE não rever, ou seja, enquanto não tem uma outra posição, estes 126 apontados pelo TCE tiveram pagamento suspenso. Depois, se o TCE falar, não, realmente nós erramos, eles vão poder ter direito, ok, a gente vai falar aqui. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, quando a gente traz uma informação, é para que o público entenda o seguinte, tudo que se trata de dinheiro público, é público. Por exemplo, se o secretário gastasse o dinheiro dele particular lá com qualquer coisa, não tem nada a ver com a vida dele, nem ninguém. Mas quando a gente fala de dinheiro público, é notícia, porque é o meu, o seu dinheiro, dinheiro de impostos. Então, que fique bem claro aqui, isso tudo que eu falei aqui está postado na página do Facebook, do Instagram do programa original, é a Voz da Cidade. Tem lá espaço para comentar, mas que fique claro que é isso, gente. Agora, quem não gostou, vai lá no site do TCE e reclama. Aqui a gente só dá a notícia. Mudando de assunto, mais ainda em Petrópolis, o primeiro grupo de empossados do concurso da educação, ou seja, 131 profissionais, foram recebidos pela secretária de Educação, Adriana de Paula, e os secretários de Administração, Ramon Melli, e de Esportes, Rafael Simão. A solenidade de boas-vindas foi no Instituto Teológico Franciscano. No total, 506 aprovados no concurso da educação foram convocados. A previsão é que ao longo desse mês de fevereiro e em março, ainda deixando, todos já estejam empossados e atuando nas salas de aula. Isso é uma notícia boa, né? Eu gosto disso, gente, gosto de notícia boa. Fico até feliz, até arregaçar as mangas, porque agora vem mais notícia boa. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acaba de ganhar uma unidade do café do trabalhador. O programa do governo do Estado faz parte da política estadual de combate à fome e oferece a primeira refeição do dia por 50 centavos. Gente, essa é uma notícia boa. Próxima área de concentração de transporte público. O projeto é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e agora marca a presença em 29 polos de 27 cidades fluminenses, sendo o quarto polo na região. A inauguração foi na sexta-feira, dia 10 agora, última sexta-feira, com direito a café gratuito para a população conhecer a iniciativa. A nova unidade do café do trabalhador está localizada na estação de trem, no centro da cidade. O polo vai funcionar de segunda a sexta-feira, a partir de 4h30 da manhã. No local serão fornecidos 250 kits de café da manhã por dia. O pão integra o kit. Esse pão é feito com todo o cuidado em padarias próprias, especialmente para atender as unidades do café do trabalhador em todo o estado. Agora o programa passa a oferecer 10.750 kits nos 29 polos. Olha, cada kit, gente, é composto de café ou leite quente, sem açúcar, pão com manteiga e uma fruta. Além disso, acompanha guardanapo, mexedor descartável, sachê de açúcar ou adoçante para cada beneficiário. Então, esses itens são todos armazenados em sacola plástica para o transporte seguro. Que bacana, parabéns por essa iniciativa aí do governo do estado. Muito bom, gente. Pão, café, leite, manteiga, uma fruta, tudo por 50 centavos. Nossa, é benção, né, gente? Gosto muito. Bem, vamos lá. Agora, um assunto que também fiz um resuminho, porque a gente sabe que ninguém aguenta mais isso aí, é o assunto, é um assunto muito triste, mas como tem um depoimentozinho no meio desse assunto, eu vou falar, que é sobre o terremoto da Turquia e da Síria. Então, eu vou falar rapidamente, né, não é nem o foco do programa, mas vale a pena o que eu vou falar aqui, gente. O avião da Força Aérea Brasileira, Fábio, que o governo federal usou para levar ajuda humanitária à Turquia, regressou ontem, dia 12, domingo, ao Brasil. A aeronave trouxe a bordo 17 pessoas que sobreviveram ao terremoto que atingiu parte da Turquia e da Síria na última segunda-feira, dia 6. Quatro crianças integram o grupo de nove brasileiros e oito estrangeiros que desembarcaram nesta madrugada na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A repatriação dos brasileiros foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, que aproveitou o voo de volta do KC-30 da FAB. Bem, segundo ainda a FAB, o resgate das 17 pessoas trazidas ao Brasil contou com a ajuda de outros cidadãos que permanecem ainda na Turquia, incluindo brasileiros. Esse pequeno depoimento eu achei muito interessante, o professor Guilherme Brito, de 22 anos de idade, ele também está nessa lista de brasileiros repatriados, né? Ele foi entrevistado por uma equipe da TV Brasil, que viajou um cara a convite da FAB. E ele contou o seguinte, que tinha acabado de chegar à cidade de Adana para participar de um intercâmbio estudantil quando foi surpreendido pelo terremoto, que segundo fonte dos governos turcos, né? E Síria aí, já matou mais de 35 mil pessoas. Vamos abrir aspas porque o rapaz disse, foi o seguinte, eu tinha acabado de chegar, estava bem cansado, mas muito feliz. Jantei, fui dormir por volta de 4 horas da manhã, senti tudo tremer, contou Brito, né? Esse estudante que eu acabei de falar. Segundo ele, pouco depois, houve um segundo tremor, ainda mais forte, que fez correr para a rua. E ele lembra que ao chegar na rua, ele olhou e viu que pelo menos 3 prédios próximos onde ele estava já tinham caído e muitos outros estavam com rachaduras graves. E além disso, segundo ele, fazia muito frio, gente. E está fazendo muito frio lá, né? O que pode ter causado também a morte de muitas pessoas, além dos escombres, os frios, né? Até o resgate chegar. E muitas pessoas ficaram presas lá nos escombres que a gente tem acompanhado na imprensa internacional. Segundo o Brito, os termômetros marcavam em torno de 3 graus Celsius, mas a sensação térmica era de 1 negativo. Então, que tristeza desse povo. E, graças a Deus, muitos países estão ajudando, mas até agora mais de 35 mil mortos. A gente sabe que esse número pode aumentar muito quando conseguir retirar os escombres. Então, realmente, é tudo muito triste. E o depoimento desse brasileiro aí me chamou a atenção, se eu quis falar, né? Então, assim, é muito complicado mesmo. Vamos mudar agora de assunto. Eu quero falar agora de solidariedade. Tem um banner aí, eu vou pedir a produção para colocar. Por favor, produção. Tem um banner do bazar. Isso. Por que eu estou falando desse bazar beneficente, gente? Porque a Glaucia, ela está lá nesse bazar, na Washington Luís, número 11, ali perto da Igreja Assembleia de Deus, ali da central da Assembleia. Esse é o WhatsApp dela. Esse bazar é o que ajuda ela a manter o netinho que tem paralisia cerebral. Então, assim, ela não está pedindo dinheiro a ninguém, ela não está pedindo doação de nada. Ela tem esse bazar que está com as portas abertas ali. É um bazar simples, mas eu estive lá pessoalmente, é tudo limpinho, bonitinho. Então, é tudo baratinho mesmo. Você vai lá, o que você compra, essa renda é revertida para ajudar o menino. Por quê? Porque ela tem amigos que doam as roupas e aí ela pode vender essas roupas baratas. Então, tem vestidos lá de festa. Eu vi por 10, 15, 20 reais vestidos de festa. Então, coisas baratinhas de 5 reais, 3 reais. Então, assim, vale muito a pena se você estiver passando por ali. Se você puder, dá um pulinho lá no bazar da Glaucia, porque você vai estar ajudando aí uma causa nobre. E vai estar levando uma peça com preço bom e peças boas, tá? Para casa. Bem, agora nós vamos falar do nosso querido Correio Petropolitano. Isso mesmo. Já vou pedir a capa do Correio aí. Tem a capa do Correio Petropolitano, mas claro, todo mundo sabe, quem acompanha o programa original, que eu gosto de pegar o Correio em papel aqui para ler. Bradesco espeta na União 1 bilhão e 800 milhões da dívida bilionária da americana. Isso aí é manchete nacional. Tem a manchete regional, funcionários da prefeitura receber aluguel social. TCA aponta servidores de Petrópolis com salário de até 14 mil. Isso aqui nós já falamos, mas está aí também no Correio Petropolitano, está aí em toda a mídia. Tem aí o embaixador do Rio no Planalto. Tem também Janja Arroba Sena com Biden, está aí. Tem circuito de lazer Volta Avenida Ipiranga, aqui de Petrópolis. E tem muitas notícias, segundo o caderno. Tem o Museu Pelé, tem um boom de visitas em primeiro mês de luto, luto em homenagem ao rei. Tem a coluna, que o pessoal não perde a coluna mais lida aí. Tem a coluna do Magna Vita, Pinga Fogo, Sucesso da Janja, Jovialidade do Poder e por aí vai. Tem muita coisa boa aqui, o Embaixador do Rio no Palácio do Planalto. Tem grandes colunistas também. Muito bom. Gente, lembrando de a produção aqui para mostrar o Jornal em Papel, que ele não tem só online não, tá, gente? Tem aqui, ó, tem um jornal em papel, que é muito, ó, segundo o caderno. É o que eu falo sempre, né? É um papel bom, cheirosinho, não é aquele papel que, ah, vou ficar depois, vai sujar minha roupa, vai ficar fedendo, não. De primeira. Tem uma matéria especial aqui há 90 anos. Hitler era nomeado primeiro ministro da Alemanha, gente, na página 8. Olha que matéria interessantíssima. Segundo o caderno, Baile Carnavalesco da Rainha. Tem muita coisa aí, gente. Então, pertinho do seu trabalho, pertinho da sua casa, Correio Petropolitano, apenas 2 reais para você ficar bem formado, porque aqui, gente, não é um jornal de direita e de esquerda, não. É um jornal feito direito para você, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e eu volto já, já, porque, ó, tem muito mais notícias. Vamos falar ainda de notícias da região, tem notícias de Terezópolis, de Três Rios, vamos falar ainda de saúde, economia, tem muita coisa boa, o programa está apenas começando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa, num só lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo o que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos falar de meio ambiente, carnaval, economia. Tudo junto na tacada só, porque o sistema Fé Comércio RJ e o Rio Carnaval querem tornar desfiles da Sapucaí o maior evento lixo zero do mundo. A estratégia será apresentada hoje, segunda-feira, aos jornalistas. Ela será detalhada para a imprensa hoje, às 5 da tarde. Inclusive, nós fomos convidados. Não sei se poderia estar, mas qualquer coisa eu pego as notícias lá com os colegas e mostro para vocês amanhã, porque vai ser lá na sede do Sesc, no Rio de Janeiro, Sesc Senac, que estão apanhando esse Rio Carnaval limpo, sem lixo. A parceria com a entidade carnavalista estabelece ações conjuntas ao longo do ano. A Ação de Sustentabilidade conta com o apoio da Abralatas. O Sistema Fé Comércio RJ, Sesc RJ, Senac RJ e a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, vão apresentar, como eu acabei de falar, hoje às 5 da tarde, o Recicla Sapucaí. Uma parceria inédita que prevê a reciclagem de quase a totalidade dos resíduos sólidos produzidos na Marquês de Sapucaí durante os desfiles das Escolas de Samba do Rio Carnaval. A ação tem o apoio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, por meio do programa Cada Lata Conta. O objetivo, além de evitar o descarte em corretos toneladas de resíduos do desfile, é servir também de exemplo para o mundo, ao fazer do espetáculo da Sapucaí, um dos maiores eventos lixo zero do planeta, reconhecido pelo livro dos recordes, o Guinness Book Book. A produção me dá umas rasteiras. As instituições apresentam os detalhes da iniciativa jornalista hoje, como eu disse, lá na sede do Sesc RJ e do Senac RJ, que fica na rua Marquês de Abrantes, 99 Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, parabéns, né? Lixo zero, olha. É tudo junto, é economia, porque esse material vai ser revertido, claro, dinheiro. Meio ambiente agradece, tirando tudo aí do meio ambiente, a limpeza. Gente, olha, uma maravilha, a gente vai parar lá no Guinness, isso mesmo. Vamos falar ainda de carnaval? Os usuários do Centro Especializado de Reabilitação, o SER 2, vão literalmente colocar o bloco na rua e animar o carnaval de três dias, na próxima sexta-feira agora, a partir das quatro da tarde, com o bloco da inclusão. A concentração vai ser em frente à unidade, que fica localizada na rua Padre Conrado, 67, no centro da cidade. Quem não quiser ficar de fora, deve adquirir o abadá no SER 2. Vai lembrar que as praças, as peças, perdão, são limitadas. Então, assim, vai chegar a hora que não vai ter mais, hein, gente? O bloco da inclusão com o tema Viver Sem Limite, que é mostrar que, com respeito às diferenças e limitações de cada um, todos podem se divertir. Então, o bloco da inclusão, sexta-feira, agora, dia 17 de fevereiro, às quatro da tarde, em frente ao SER 2, porque é na rua Padre Conrado, 67, no centro, três dias, telefone para outras informações. Além destas que eu dei aqui, tem o 2255-5149, o DDD de três dias também é 24, tá bom? Vocês viram mais imagens ali, são imagens ilustrativas, porque o evento ainda não aconteceu, tá? Então, tem mais imagens que apareceram ali do próprio centro, né, com as atividades internas. E, claro, o bloquinho vai ser na rua, depois a gente vai ter imagens aqui para mostrar para vocês. Agora, vamos para Teresópolis, a Secretaria Municipal de Cultura abre o ano letivo dos cursos gratuitos. Olha a palavra mágica, gratuitos. Da Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras, com a implantação de sete oficinas. Olha, tem crochê, dança do ventre, desenho e pintura, ato e teatro, teatro para terceira idade, monólogos. Tem ator crivo e percussão de escola de samba. Então, assim, tem para todos os gostos. Gente, as inscrições online para as 140 vagas oferecidas estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês, por meio dos links. São vários links disponibilizados por cada oficina. Os interessados também podem se inscrever presencialmente na Casa de Cultura, de segunda a sexta-feira, de nove da manhã e cinco da tarde. Outras informações pelo telefone, DDD de Teresópolis, 21, o número 2644-4092. É isso aí. Então, aproveita porque é gratuito, acaba tudo que é gratuito, vai acabar rápido, né? Se é bom, as pessoas querem. Agora, vamos mudar de assunto e falar de uma situação que acontece com muitas pessoas. Então, preste atenção no que eu disse, muitas pessoas, você pode ser uma delas. De repente, aparece dor nas mãos, né? Que, aliás, tem acometido jovens, muitos jovens e idosos. Jovens por quê? Ó, celular, videogame, né? Os idosos até por problemas mesmo de saúde, pela idade e tudo mais. E aí, o que pode ser essa dor? Para esclarecer sobre o tema, vamos ouvir o doutor Youssef Ali Abdouni. Ele é ortopedista e, melhor, especialista no assunto. A mão é uma estrutura complexa, formada por ossos, cartilagem, ligamentos, músculos, tendões e muitos nervos. Não é à toa que é uma região muito sensível. É aqui a principal região de percepção do tato. Um problema em qualquer uma dessas estruturas que eu citei pode provocar dor. Para facilitar a nossa conversa, vamos dividir os problemas na mão em dois grupos. Aqueles em que há um histórico de traumatismo ou batida na mão. E aqueles onde não há história de traumatismo. No caso de dores não traumáticas, a primeira informação que devemos ter é onde está doendo. Nem sempre é fácil identificar com clareza o local da dor. Por isso, recomendo que preste bastante atenção. É importante para que termos um diagnóstico correto. Existem algumas causas de dor no polegar. A dor localizada na base do polegar, muitas vezes relacionada ao uso excessivo de videogames ou smartphones pelos pacientes mais jovens, pode estar relacionada a uma tenocinovite, que nós chamamos de doença de Deckerven. Existe outro problema que acomete os dedos, que chamamos de dedo em gatilho, provocado pelo espessamento do tendão, que provoca, além da dor, o bloqueio dos movimentos e com o tempo se torna mais difícil a movimentação. Além de dor, notou também formigamento na ponta dos dedos? Isso pode estar relacionado a um problema chamado Síndrome do Túnel do Carpo. Além da dor e do formigamento, muitas vezes acontece perda de força. É mais comum em mulheres e piora no período noturno. Existem várias outras causas para a dor nos dedos, mas eu quero chamar a atenção em especial para duas delas. Você conhece alguém, provavelmente de mais idade, que já comentou que está ficando com os dedos mais rígidos, eventualmente até entortando? Provavelmente trata-se de uma doença chamada ócioartrite ou artrose, provocada por uma alteração degenerativa na articulação que leva a dor, limitação de movimentos e, com o tempo, deformidade. As articulações mais acometidas são aquelas próximas às pontas dos dedos e na base do polegar. Isso leva a dor, alteração de movimentos e perda da função. Você não deve confundir a artrose com a artrite reumatoide. Essa é a segunda doença que eu quero destacar. A artrite reumatoide, também conhecida como reumatismo na mão, é uma doença autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico ataca por engano as suas articulações. A consequência desse ataque é uma inflamação, provoca dor, inchaço na articulação e uma rigidez, que é pior pela manhã ou quando você fica muito tempo sem movimentar a mão. Repare que o local da dor é diferente da ócioartrose. A dor pode acometer, além das articulações do dedo, também o punho. As dores no punho, popularmente chamadas de pulso, também são muito comuns. Se você está com dor no punho, repare. Existe alguma bolinha dolorosa localizada no punho? Essa bolinha está crescendo? Ela movimenta-se de acordo com a movimentação da sua mão? São chamados cistnoviais. Normalmente provocam dor se localizados próximo a algum nervo, levando à compressão. Mas a causa mais frequente de dor no punho são as tendinites ou tenocinovites. Em grande parte das vezes, mas não necessariamente, estão associadas a movimentos repetitivos. Quando você faz os mesmos movimentos várias vezes por dia por muito tempo, você pode desenvolver uma inflamação no tendão dos músculos, que chamamos de tendinite. Isso é um problema muito comum em quem digita várias horas por dia no computador, costureiras, músicos, torneiros mecânicos. Pode doer além do punho, outras partes da mão ou até mesmo o antebraço, dependendo do esforço que está sendo realizado. Quero te lembrar que nem sempre é causado por esforços repetitivos. Outros fatores, como má postura ou falta de alongamento muscular, também podem causar tendinite. Você sofreu algum trauma na mão, uma torção no punho, caiu com a mão espalmada? Se isso ocorreu, preste atenção nos sinais de gravidade, que chamamos de sinais de alerta. Se a mão está muito inchada, apareceu alguma deformidade, a dor está localizada em algum ponto específico, esses sinais podem indicar que ocorreu uma fratura ou uma luxação mais importante. Por isso, você deve procurar um pronto-socorro. Se você está com dor na mão, preste muita atenção nos sinais que eu falei e procure um médico ortopedista especialista em mão. Preste atenção nos sinais e procure um médico especialista, tá? Não vai ficar procurando em qualquer coisa da internet, fazendo qualquer coisa na mão, não. Pode ser um outro problema. Às vezes a pessoa, ah, está doendo aqui, vou enfaixar e pronto. Não é bem assim, não. Bem, vamos para um breve intervalo, rapidinho, um minuto e meio, no próximo bloco vamos falar de economia, vamos voltar a falar de saúde e tem outras notícias da região também. O programa está muito bom hoje, eu volto já já. Tchau. 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 A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava. Sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios. Roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa, num só lugar. Voltamos agora, vamos falar de economia. Alta taxa de juros desacelera vendas de veículos, diz presidente da Anfaveia. O balanço positivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostra que mesmo com o aumento de vendas, esse setor ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Vamos conferir na reportagem de José Alberto Azambuja. O setor automotivo registrou um crescimento de 12,9% nas vendas em janeiro de 2023, na comparação com janeiro do ano passado. Também foi registrado um aumento de 5% no número de unidades produzidas no Brasil. Além disso, o volume de exportações cresceu ao patamar de 19,3% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfaveia. De acordo com o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, este crescimento não reflete ainda a recuperação do setor, porque o nível da produção está em um patamar inferior. Os dois últimos anos foram marcados especialmente pela crise de abastecimento dos semicondutores. Então, a indústria estava sem semicondutores para a produção. Então, naturalmente, houve um retrocesso muito grande, uma redução nos volumes. E estávamos caminhando para uma retomada, liberando os 3 milhões de unidades por ano, que era um número bem expressivo. E voltamos ao patamar de 2, esse ano fechamos em 2,240. Márcio Leite destacou que, hoje, a taxa de juros é o principal motivo de descontentamento entre os fabricantes, porque dificulta a compra de veículos financiados. O economista Newton Marx, professor licenciado da Universidade de Brasília, também defende que a redução da taxa de juros iria favorecer a retomada da atividade econômica. Se você for observar que o IPCA que saiu recentemente, quem está pressionando são os alimentos. Então, se por acaso o Banco Central pudesse reduzir isso daí, favoreceria bastante essa questão de reduzir o custo da dívida pública, bem como também ajudar na retomada da atividade econômica. A Anfave acredita que a indústria automotiva não deve apresentar grandes variações em 2023 em relação ao ano anterior. Segundo a associação, o setor está apostando em um 2024 melhor. O deputado estadual Anderson Moraes, esse aí que vai aparecer agora na tela aí para vocês, acaba de apresentar um projeto de lei na LERJ que proíbe os procedimentos de transição de gênero em crianças e adolescentes menores de 18 anos nas unidades de saúde pública e privadas do Rio de Janeiro. Em janeiro deste ano, uma reportagem divulgou que existem 280 menores de idade identificados como trans, realizando gratuitamente procedimentos desse tipo no Hospital das Clínicas da USP, lá em São Paulo. Segundo o projeto de lei aqui do Rio de Janeiro, né, esse projeto de lei do deputado 77 deste ano, compreende-se por transição de gênero a realização de hormonioterapia indutora ou bloqueadora, intervenção cirúrgica em órgãos genitais ou qualquer espécie de procedimento médico ou psicológico que atente contra a integridade física e psíquica da criança ou do adolescente que o induz a alterar seu sexo biológico. Complicadíssimo isso, né, gente? Porque criança não sabe nada da vida. Como é que o poder público vai bancar isso, gente? Isso é totalmente antinatural. Isso é um absurdo. Depois a gente vai até convidar o deputado aqui para explicar melhor para a gente esse projeto de lei que eu acho de suma importância. Eu não conheço o deputado, mas a gente vai fazer contato com a assessoria dele. Bem, agora vamos para Teresópolis, porque fevereiro é o mês da campanha de prevenção à gravidez na adolescência e uma roda de conversa sobre o tema será uma das muitas ações oferecidas pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, o CRAS Alto, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E nesta ação social, lá em Água Quente, vai ser... quem é daí sabe que Água Quente fica no segundo distrito, né? Funcionários de outros setores da Prefeitura de Teresópolis vão se juntar à equipe do CRAS a partir de 9h30 da manhã, da próxima quarta-feira, dia 15h, na Unidade Básica de Saúde da Comunidade, que fica lá na beira... logo na beira da BR-116, Rodovia Rio Bahia, na altura do quilômetro 40. A ação será conjunta com o projeto Espaço do Empreendedor Itinerante, que estará também em Água Quente, de 10h da manhã a 1h da tarde, lá na Associação dos Moradores, Produtores e Amigos de Água Quente e também Volta do Peão, né? Que é pertinho ali à UBS, atendendo sobre o cadastro único e o Bolsa Família, entre outros benefícios sociais. Além de todas essas ações, serão oferecidos cortes de cabelo, design de sobrancelhas e serviços de saúde, tais como orientação, instrução de higiene bucal, aplicação de flu em crianças, testes rápidos e solicitação de exames médicos. Para ter acesso aos atendimentos, os cidadãos deverão apresentar identidade, RG-CPF, número de NIS e carteira de trabalho, de segunda a sexta-feira, de 8h da manhã e 5h da tarde. O CRAS Alto atende no número 190 da rua Nilza Chapeta Fadigas, Agriões, vizinho à área da antiga fábrica Sudantex, quem daí da região sabe do que eu estou falando. Agora a gente vai mudar de assunto e falar de saúde, porque é um tema que incomoda muitas pessoas, gente. Que tema é esse? A gagueira. As crianças sofrem muito na escola, bullying por conta de gagueira. Então hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre o assunto, que é a doutora Cláudia Iassuda. Iassuda, ela é fonoaudióloga e vai falar sobre esse tema tão delicado e que se não tratar as crianças acabam sofrendo muito ainda, principalmente quando estão socializando na escola e em outros locais. Vamos acompanhar. Repetir palavras ou frases, fazer paradas bruscas, ficar hesitante no começo ou no meio de uma frase, são situações popularmente conhecidas como gagueira. Mas na verdade, isso é o que chamamos de quebra da fluência da fala ou desfluência. Se você está suspeitando que o seu filho ou alguém que você conheça tem esse tipo de problema, o primeiro passo é reconhecer o que está acontecendo. Note se ele fala com alguma dessas características. Repetição de sílaba, pá, 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 passarinho. Repetição excessiva da mesma palavra, eu fui, 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 fui para casa. Repetição de som, m, 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 mamãe. Prolongamento, meu nome é. E o bloqueio, lá na minha casa. É importante você saber que isso não acontece só com quem gagueja. Ninguém é fluente o tempo todo. Mas é muito mais comum entre 2 e 4 anos de idade, que é quando a criança está começando a aprender a falar. Nessa fase, a criança está começando a organizar seus pensamentos e iniciando a fala. E é por isso que é comum ter algumas desfluências. Na maioria das vezes, isso se resolve sozinho. E a criança deixa de gaguejar entre 3 e 6 meses. Quando você deve suspeitar que o seu filho ou conhecido tem gagueira, Primeiro, você deve reconhecer se existe essa dificuldade de fluência que eu acabei de falar. Na gagueira, essa dificuldade dura mais do que 3 a 6 meses e vem acompanhada de outras características. Ele está se esforçando para falar fluente? É muito comum que a pessoa gaga, durante a sua fala, apresente associado o esforço, que são o que popularmente chamamos de tiques. Note se ele pisca os olhos, aperta bastante a boca, se ele mexe o pescoço ou bate as mãos, durante os momentos de dificuldade. Ele gagueja mesmo em situações em que ele não quer que isso aconteça? Outra característica que eu quero que você preste atenção é que a gagueira é incontrolável e involuntária. Principalmente você que tem filhos e às vezes chama a atenção dele porque ele está gaguejando. Ele faz isso sem querer e ele não tem controle sobre esse tipo de ação. Não adianta falar para ele parar, pensar, respirar. Ele já está fazendo tudo isso. E quando você chama a atenção dele por causa disso, ele vai ficar mais nervoso e a disfluência vai piorar. Ele está ficando de alguma forma constrangido? O gago não gagueja de propósito. Por isso você deve estar atento para verificar se ele não está apresentando alguns sentimentos como medo, irritação, embaraço ou timidez. Você notou que tem situações em que ele gagueja mais ou menos? Quando é gagueira, é muito comum os sintomas variarem. Tem dias que gagueja muito, tem dias que praticamente não gagueja. Além disso, a gagueira tende a piorar em situações emocionalmente tensas, em que o indivíduo fica mais estressado. Como, por exemplo, quando ele tem que ir ler para a classe, quando ele tem que falar em público, quando ele tem que atender o telefone. Na criança que está aprendendo a falar, se você percebeu que ela está gaguejando, você pode esperar um pouco para ver se isso passa. Se não resolver em alguns meses, procure um especialista, que no caso é um fonaudiólogo. Agora, se a criança estiver gaguejando muito, se ela se recusar a falar, se ela apresentar muitos tics, se a fala dela ficar ininteligível, se ela tiver outros problemas de fala associados, não hesite. Procure a ajuda do especialista logo. Isso vai evitar muitos outros problemas. A gagueira se não tratada pode afetar muito a vida de uma pessoa, seja ela criança, seja ela adulto. Ela pode prejudicar a inserção social, pode trazer consequências psicológicas e até a inserção em mercado de trabalho. A Móveis Pedro II O mundo que você já conhece e confia agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II. Mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava. Sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo o que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O programa original, desta segunda-feira, termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E amanhã é dia de Mulheres de Fé. Vou receber aqui a missionária Tânia Leal. Fique ligadinho, porque amanhã o programa está abençoado. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa.